Quais são os benefícios de ter dois monitores? Como vocês podem ver, aqui no meu setup, eu uso dois monitores. Já digo, se você é uma pessoa que joga apenas pra se divertir, não gasta dinheiro com o segundo monitor, porque dois monitores não tem tanta necessidade. Mas agora digamos que você quer usar o seu computador pra trabalhar. Vou mostrar os benefícios de ter dois monitores. Por exemplo, aqui o caso quando eu faço live. Esse monitor é onde eu faço a minha gameplay. Jogo por ele aqui normalmente. Já no meu segundo monitor, eu tenho acesso ao chat da minha live, ao retorno da live e aqui todo o programa que eu uso pra gravar a minha gameplay. Então eu consigo jogar e gerenciar a live. Por isso que inclusive eu escolhi o ultrawide, que ele fica enorme e eu consigo botar muita informação aqui nesse monitor. Outro exemplo é quando eu faço as minhas gravações, que eu deixo o roteiro aqui enquanto eu consigo ter o retorno de como que eu estou gravando. Ou editar algum vídeo enquanto eu deixo o roteiro aqui do lado pra verificar.